Fala galera beleza que vocês mais um vídeo e essa é um começo de uma série de Minecraft que eu ainda não coloquei o nome na série porque eu ainda não achei um nome massa mas provavelmente a notícia já tá o nome e isso aí mano eu vou começar a sériezinha aqui na 1.17 vai ser sem mod mesmo sem shader porque não tem shader massa e eu achei pelo menos antes criar um mundão eu vou deixar o nome mesmo aí porque é porque é eu não pensei no nome ainda e eu tô vendo essa toda nova eu vou botar assim vai passar um ano teclado eu acho que isso nem conta como se demais beleza bora bora ver se deu bom e é ruim não deu e tem pelo menos bastante árvore e eu tenho um bagulho ali porque dá para dar uma minerada tem as vaquinha aqui já parece eu ver ele ia ser bom também mas eu não tô vendo então bora pegar as madeiras né meu Deus é muito ler de pegar madeira cara a árvore não vai tá voando não né tá bem isso aquela desgraça ficada não tá opa tem um e aí vai te ouvir no chão aqui aí vai aqui na puta poxa eu acho fazer mais este aqui já sei que vai precisar eu fiz um machado mano não é muito interessante só ir ali pegar as pedras e pergunta mas dá para matar essas vacas já é um hit tá bom sabia não que machado tava hit kill eu escutei um esqueleto eu vou vir nessa outra aqui aí bora pegar as pedras mesmo e vou vazar daqui tá beleza peguei umas pedras aqui eu vou pegar que eu fiz aí peguei tá e eu vi aqui em cima eu queria eu gosto eu gosto desse bioma aqui mas eu acho que eu preferi aquele plane e o louco aí sim humilde ele planície para fazer nossa casa e tal mas que sai fora o cabelo acertou mano não 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 sai que ele 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 tem me de fechar não tá noite isso é plano também mas não é o que eu queria foi bacana hora bora pegar né Ah tá eu acho que para começar fazer aqui mesmo nossa casa então e depois a gente procura lugar melhor assim e a espada também né E aí e pelo menos aqui deve ter coisa e o que quer também deve ter ovelha e pelo menos era para ter né eu não tenho mais era para ter o carvão aí tá mas é bem que você queima o e deu ruim eu vou botar a madeira eu fiz uma carne pelo menos E aí o e por E aí bora e aquele escarvãozinho E aí ovelha 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 ovelhinha o automadelo mesmo mas tem três E aí cadê outro E aí eu preciso de você desculpa E aí se tivesse para pegar a carne também tá bom se eu mandei meu bugado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e tem mais na Nossa, que tem bastante Ah é, peguei 40 carros, vamos ver Porra, voltar pra lá é que já deu assim bastante carvão, na verdade quer dar umas olhadas pra cá Sei lá, né Queira achar logo um lugar, mas tipo, aquelas polícia com a grama verdinha, aquela grama ali ó Acho muito massa aquelas polícia, esses bagulho Deixa eu ver mano, eu vou achar esse bagulho ainda Eu vou achar, já tem bagulho de neve Ó, bode ali velho, cabra, não, é um bode, tem chifre Ai velho, ele vai me bater, ele vai me bater Ai tem cobre aí Ai, ai tem cheio de bode aqui Me bate não, bate não por favor Nossa, tem muito bode Deixa eu voltar pra lá que o maluco tá com fome, velho Eu não sei se tá pegando cobre, capucarito e pedra Eu espero que não vai dar não, né Dá Ó, louco, dá Ai, vou pegar já, né Agora deve ter comida já pronta, né Eu espero Tem Fazer uma cama já, né Vou botar aqui do lado, tá, vou acertar um spawn também Ah, louco, nem pra dropar Nunca dropou quebrando assim Mano Eu vou assar essas carnes aí Eu vou meter o pé pra lá, velho Pra lá vai ter, eu confio Porque esse bioma aqui, sei lá, mano É meio que uma cor só Aí tem só essas florzinhas Sei lá, eu acho Esse aqui é bem ruimzinho Bora, meteu o pé pra lá A gente tem comida Razoavelmente Vem de comida Então só bora Tem anoitecer também Não tem a cama, tá safe Que tá anoitecendo A manaria mais daquele bioma Calma Olha isso aqui Daqui a pouco tem que dormir Ai, que cachorrinho Tomou Já dá pra dormir? Não Então vem Não vem Deixa lá Não vem Não é possível Aê É Eu tava indo Prover Calma É Eu vou continuar subindo a montanha Você não vai pulando muito Bago Nem da Nem da forma Não é possível Não tem a cama Não tem a cama Vai Não tem a cama Não tem a cama É Não tem a cama É E aí Lula Homem de peixe E aí cachorro E aí guitarra, guitarra, pessoal Não aparece aqui, tá pescão Altegade, bruxa E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu vou lá bem eu acho que eu achei eu acho que eu achei nossa 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 não eu achei eu achei eu achei eu achei eu achei aí Fernando que eu achei achei mas fora aí ó planíciezinho lembrava o nome do bagulho tanto que eu andei também até cheguei a lembrar o nome tá doido velho deixa eu ver que coordenado que tá nossa menos mil e novecentos cara bora aqui bora nossa no vídeo deve estar meia hora só de eu andando velho e quer dizer capaz que não mas tem tem bastante nossa ainda tem força escura do lado nice e ali do lado tem um pântano para pegar slime tem ovelha aqui ali tem umas outras arvorezinha e tem o da montanha de neve Nossa que lugar bom velho e aí para trás tem o que é mais planície pelo jeito é mas tem um lugar bom para caramba velho ó aqui já tem ferro vai escurecer e montar aqui minha estação né aí porquim suave ae caraca galera aí sim deu bom mas é esse episódio deve estar meio grandinho já eu vou finalizar ele por aqui e se não tá doido vai ficar muito chato para vocês vai ter um eu não sei se eu vou cortar os pedaços mas vai ficar um chatinho qualquer jeito e essa série aqui mano eu pretendo fazer tipo não postar tipo sempre na tal dia vai sair mas tipo eu não tô fazendo os bagulhos maiorzinho que foi set por um negócio pequeno e postar eu não acho que fica muito massa é isso aí galera agora o vídeo de hoje foi esse espero que tenham gostado se gostou já deixa o like é um monstro se inscreve no canal ativa Sininho e valeu e aí 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 e aí